Prontos? Você pareceu muito intrigado por essa caceta. Você está me dizendo que não é Larxene? Eu ainda não tenho decidido. Eu acho que o que me intriga mais é... Mas o porquê dele, vocês vão entender depois. Havia um tempo em que ele se tornou sem coração. E se um se tornou sem coração... Eles perderam suas mentes e seus sentimentos. Eles são consumidos pela escuridão. Certo, mas não a Sora. Ele se tornou com as suas sentimentos mesmo como um coração sem coração. E só tem um outro homem que tem sido capaz de fazer apenas isso. É a força do seu coração. Isso é o que te interessa. Por que a Keyblade mostra o coração da Sora? Para unlocar os mistérios do coração. Não é essa a missão da organização? A missão da Transmissão? Ei, eu me pergunto se existe algo que a gente esqueceu. Hum... Se fizemos, o que seria? Eu não posso pensar de nada. Então talvez isso significa que eu realmente estou perdendo minhas lembranças. Tadinho. Mas o que eles eram, eles não poderiam ter sido lembranças muito importantes. Certo? Certo. Ou se não, eu não acho que você se esqueceria. Não. Olha. O que é isso? Um bom sorteio de sorte que a Kairi deu. É especial para ela. Que a Kairi deu isso para a Sora e pediu para ele devolver para ela então. Bons tempos. Onde a série não era um... Uma diarreia mental de história. Estou bem? Kairi? Quem era? Quem era esse cruz credo? Eu sei? Aquela garota? É o que eu me pergunto todas as noites depois da balada. Ah! Onde você foi? Desculpa. Não importa. Nós melhoramos continuar. Bom... Basicamente é. Continuamos a esquecer coisas. E... Aqueles dois que apareceram lá com o... Com aquelas roupas pretas que são da Organização 13. No caso é o Axel e a outra menina é a Larxene. Eles estavam discutindo sobre a força do coração e comentando que o Sora... Virou um Heartless, né? Vocês lembram lá no primeiro jogo que a gente virou um Heartless e teve que descer lá a Hollow Bastion? Só que o Sora, ele manteve a consciência mesmo virando um Heartless e só... Teve mais uma outra pessoa que conseguiu fazer isso. É, eles estão discutindo sobre essa parada. Bom... Bora então pra Disney novamente, galera. País das Maravilhas. Eu não gosto muito desse mundo aqui no jogo. Tem umas flores chatas, tem uns bagulho que você tem que fazer. Eu, pessoalmente, não gosto muito. Mas eu acho que aqui a gente vai ter umas recompensas bem boas. Então, vamos ver. Vamos ver. Ok. Maravilha. Coelho branco normal, atrasado aí pro trabalho. Coisas normais do dia a dia. Bom, voltamos aqui então, galera. País das Maravilhas. Aqui a história é praticamente a mesma. Com poucas diferenças, como sempre. Tá ficando repetitivo, né? Vou parar de falar isso. Todos os mundos são a mesma coisa, então, tipo... Bom, aqui tem umas flores pra você abrir. Tem Heartless chatas pra você enfrentar e tá uma delícia. Você ainda tá vendo que é uma delícia esse aqui, né? Nossa, acho que os Heartless mais chatos aqui que a gente vai enfrentar nesse mundo são as flores, velho. Puta, eu lembro dessas flores. Elas são os bandiflu da puta, velho. Eu detesto essas flores, mano. Maravilha. E aí, velho. Donald! Boa! Boa, Donald. Nada mal. Já vou usar isso aqui pra dar um quick refill e beleza. Novamente, vamos focar em matar os inimigos aqui pra gente poder upar facilmente. A gente vai pegar uns Moogle Points, que eu acho que eu vou comprar umas cartas nesse mundo aqui. Só acho que eu vou comprar. Precisando. Nossa, esses ovelhos trovão, velho. Caralho, mano, que não acabe a luz aqui. Se acabar, pelo menos a gente salva o fogo. Essas flores, mano, elas são muito chatas, velho. Elas são chatas pra caralho, mano. Vamos tentar foder esse maluco aqui logo de primeira. Eu me recuso a acreditar nisso. Eu me recuso a acreditar nisso, velho. É impossível. É impossível, velho. É impossível, cara. É mentira isso. Mentira, velho. Olha, eu vou tentar prosseguir pro jogo normalmente, tá? A gente tem que destruir essa flores pra abrir a porta pra gente passar. Mano, puta que laparaca. Parece que a nossa sorte ainda não foi pro caralho, não, velho. Na verdade, eu vou tentar soltar um Fire no outro, né, tudo bem. Caralho, velho. Obrigado aí, Alexandro. Valeu pelas cocas. Mano, tamo junto, brother. Você merece honrando o Joker por isso, mano. Isso aqui, pariu. Maravilha. Esse bichão é muito chato, velho. Vai chorar na casa do caramba, velho. Caralho, quebrou bem na hora que o negócio veio. Stagnant Space, beleza. Opa, vou. Pega o vermelho, caralho. Nossa, o Sora tá complicado mirar no Heartless, hein, velho. Cadê o Samekishi? Tamo junto, meu amor. É, na verdade, eu não queria fazer exatamente isso, mas tudo bem. Fire! Ah, todos também. Preciso começar a deixar esses vermelhinhos por último. Vai que eu dou as... Oh, caralho. Até por isso que eu dei essas flores. Elas têm umas cartas fortes, velho. Dá uma raiva dessas porra. Estão pestocando o cartas pra eu matar essa desgraça. É, isso. Chora, meu? Não, o Wolf Smash não, cacete. Isso, mata essa flor. Já vem pra outra, já vem pra outra. Não tem outra flor aqui? Jurava que tinha. Não, tá. Eu não tô acreditando nisso, velho. Caralho, isso é impossível, mano. Isso é impossível. É impossível. RNG que era hoje. Porra, velho. Quatro desses, filha da puta, mano. Que pariu, velho. Quatro desses arrombados, mano. Quatro, caralho. Vai se foder, RNG. Nossa, mano. Que doideira, caralho. Bom, vamos pra cá, então, né? Eu não vou nem discutir essa porra. Vou já pegar o balanço que eu me esqueça e... Foda-se, velho. Caralho, minha cabeça tá até doendo, velho. Não tô acreditando nessa aí, velho. Cara, eu realmente tô conformado com essa porra, velho. Nossa, duas Keyblades? Caraca, hein, ninja. Você quer que eu te pegue de lado, hein, velho. Quer que eu pegue de ladinho. Peguei um Stop, velho. O Stop é foda, velho. O Stop, a gente precisa do Stop pra fazer o Little Flame. Little Frame, como vocês quiserem chamar essa porra aí. Cara, isso aqui é essencial, mano. Essencial pra caralho, velho. Nossa. Calma. Nossa, que bando de arrombado, velho. É, dá-se Fire aqui, então, velho. Eu vou tentar deixar o vermelho por último agora. Acho que vai dar bom. Opa. Como se for você, ô planta escuro que do caralho. Ah, não. Ah, vou sempre deixar o vermelhinho por último, porque se vier... Vamos ajudar o Gabs? Vamos. Pô, velho. Pariu, não cai a força, não cai a energia aqui. Não cai a energia. Se cair a energia, aí o bicho vai ficar triggered. Tá chovendo aqui, velho. Acho que o bagulho tá bom, caralho. Hoje é meu dia de sorte. Fire! Fire! Torre! Coralho! Bora, caralho. Nossa. Tá trovejando, velho. Puta que lá paramba, velho. Beleza. Nossa, um hit, velho. Que delícia é isso? Ahn... Fire! 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 Coragem! Ai, caralho! Porra, inferno. É do cacete. Power! Tô em choque pra não cair a força, gente. Sabe, você já tem uma ideia do quanto. Final! Nossa senhora, velho. Bom, vamos continuar e fingir que nada tá acontecendo aqui, velho. Hum, carca azul. 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 E aí? E aí, velho? Filho! 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 Fície! A coragem! Fície! Amém! O Blitz é ótimo, por sinal. O Blitz é muito bom, cara. Ai, caralho. Pelo amor de Deus, eu vou... Foda-se. Ah, mano. Só tem o cartão de save. Caceta, mano. Ah, foda-se. Foda-se. Essa sala... Não, caralho. Não, 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 não. Vocês vão ver no choque o que eu tô dessa bosta, né? Ah, dá pra escapar dessas lutas também, viu, gente? Se vocês não quiserem, vocês podem escapar. Só vocês ficarem correndo pra um lado aqui, ó. E já era. Opa. Beleza. Quero deixar o vermelhinho por último, que eu tô sentindo que agora vai, hein? O RNG God tá do meu lado. É hoje. É hoje. Rugidão. Ah, não foi. Foi por pouco, pelo menos. Foi próximo, isso. Cara. Caraca, mano. Oh! Ah, puta que pariu, chuva. Não tenho carta de save, porra! É, gente. Acho que hoje o negócio pediu pra me zicar, mesmo. Hoje o bagulho pediu pra zicar. Esqueci de deixar os bichos vermelhos por último de novo. Vamos rezar pra não zicar, né, gente? É o que tem pra fazer pra hoje. Nossa, a gente tá pegando bastante dessa carta, hein? Caraca, mano. Bom, vamos entrar aqui. Carta 8. Vou dar uma dessa carta e uma dessa aqui. Sai da fase, salva. Boa, boa, Gabriel. Vou fazer isso mesmo, velho. Vou fazer isso mesmo. Bom. Essa parte da história vocês já conhecem também. Tem umas diferençazinhas aí, básicas. E eu já disse que eu não ia ficar falando isso, mas novamente eu estou falando, né? Vocês estão conseguindo ver os raios de trovões aqui? Porque tá um absurdo, gente. Sério. Onde está a evidência? A Alice é tão bonitinha, né, velho? Tão adulta. Como a criança. É, eu tô tentando sair da fase de salvar, né? Porque o bagulho tá louco, mano. A gente já chega, se intromete no rolê. Nossa, olha a cara dessa rainha de copas, velho. Puta que lá merda. Eu sou o ladrão. Tá vendo? Tem essa diferença aí. Que capaça do caramba. Bom. Agora chegamos no chefinho das cartas. E cuidado que é fácil de morrer aqui, tá? É fácil de você morrer nessa porra aqui. Então toma cuidado, caralho. Toma um cuidado tremendo nessa porra. Pega as cartas de parça aí que você vai precisar. Vai destruir essas cartas. Não, quero... É o simbão, velho. Simbade aqui, mano. Isso, arregaça. Boa, Donald. Legal, velho. Nada mal. Inclusive, eu tenho a carta do... Do crush, velho. Vou usar a carta do crush, porque... Vai facilitar o nosso trampo aqui. Agora ninguém pode quebrar, então... Como é que ele quebrou? Você não pode... Ah! Gente, a carta do Jafar... São só as cartas de ataque que não podem ser quebradas, tá? Eu esqueci disso. As cartas mágicas podem ser quebradas sim, tá? Então, fiquem cientes disso. Fica! Fica! Patetão! Deixa um outro patata. Aê, garoto! Boa! Nossa, dá pra usar os dois aqui. Será que dá pra usar um especial inédito aqui na história da televisão brasileira? Não, não dá. Acho que eu preciso de uma carta de ataque. Ah, eu sou filha da mãe. Nossa, sabe o Goofy Smash, mano? Não queria o Goofy Smash. Mas tudo bem. Acho que você só tem ele, então beleza. Oh! Que estilo, Malu. Que estilo, velho. As cartas usando cartas. Inception, pode se crer. Carta das cartas. Pior que a gente vai ganhar uma carta das cartas, se eu não me engano. É, a gente vai ganhar uma carta das cartas. Olha o brisa, velho. Card Soldier, mano. A carta da carta. Entendi isso aí, jogo. Bom. Vamos instalar isso. Não tem muito o que comentar sobre isso. Só sei que eu vou voltar pra caralho. Eu quero tentar voltar pro começo dessa porcaria. É, aqui já é o começo. Tem um save aqui, né? Eu tinha esquecido desse detalhe. Mas primeiro... Não, primeiro eu vou salvar. Não vou ficar usando a sorte, não. Tem um save aqui, velho. Se você sai aqui pra fora, relaxa que o mundo não receta não, tá, gente? Eu vou salvar isso aqui porque eu tô com umas random jokers do caralho. Isso vai ser muito útil lá pra frente. Então, maravilha. Jogo salvo. Nossos random jokers estão salvos também. É. Agora voltar pro rolê, né? Agora voltar pro rolê, galera. Voltar pro rolê porque o rolê pede isso. Beleza, vamos ver se agora é o nosso momento de brilho. Não, não foi, mas... Tudo bem. Fazer o quê, né? Ai, ai. Inclusive, acabei de lembrar de uma coisa. Se a força acabasse agora, a gravação corromperia. E eu não teria como refazer porque eu já salvei em cima. Isso seria trágico, né? Então, só por garantia, corta. Passeando pela floresta enquanto seu lobo não vem. Passeando pela floresta enquanto seu lobo não vem. Não tem nada aqui. Vamos embora, então. Tem aquela sala com os Heartless dormindo lá que eu acho que a gente vai passar por ela. Nossa, eu não me engano. Ou não. Oxe, velho. Eu não tinha vindo nessa sala, não? Eu já jurar que tinha vindo aqui? Nossa, isso aqui vai ser uma maravilha pra matar eles, ó. Tesão, mano. Ok. Mais um Moogel Room. Isso vai ser bem legal pra nós. Vou pegar um carinha vermelho aqui. Vai ser com você mesmo, rapaz. Caralho. Porque eu não quero pegar os carinha vermelho, mas eles vêm no meu caminho. Isso que é foda, tá ligado? Vocês arrombaram aí. Ah, o Simba vai matar todo mundo, velho. Aí você me fode, né, Simba? Você me fode com de lado, né, mano? Do jeito que eu adoro. Mata todo mundo já, papaz. O Simba já ferrou com o Roleno. Não vai vir nada de importante, mas não foda-se. Ah. Uma carta 1 é meio bosta, né? Porque não dá pra... Não dá pra ultrapassar muitos critérios aqui. Pelo menos veio bastante Moogel Coins aqui. Uma carta de 1 pra cima. Eu vou usar essa carta do demônio. E essa aqui. É, eu tô tentando, Alexandre. Mas o Simba acabou matando todo mundo sem querer, velho. Mas a próxima vez eu vou tentar deixar os inimigos vermelhos. Ah, tem uma diferença principal aqui que a Alice não é capturada, velho. A Alice fica com nós e ela é libertada, por assim dizer, no final. Vocês vão ver o porquê que acontece isso. Ela é até que dar uma despertinha, digamos assim. Aí tá o gato doidão. Aí o gato xerxer. Não sei como pronunciar essa porra, mas enfim. Gato risonho. Obrigado pelos lembreres. Metei um fogo no cu do gordão. Ah, adoro, velho. Adoro. Adoro deixar o Robin cheio de fogo, mano. Normalmente eu vinha sempre nesse mundo primeiro. Quando eu fazia minhas jogatinas. Tipo, as primeiras, no caso. Eu sempre liberava esse mundo primeiro. Não fazia essa ordem que eu tô fazendo agora. E realmente é bem mais vantajoso você fazer, tipo, agora. Não primeiro esse mundo. Porque, puta que lá, merda. Na verdade, acho que o contrário, né? Eu buguei. Perfeito. Chave para a verdade. Agora a gente vai lá enfrentar o boss. Que é aquele boss lá do mundo. Não sei nem se vocês lembram. Faz tanto tempo. Era um boss com pernas grandes. Tipo, um formigão gigante. Vem pra cá. Vai. Ah, não. Tá certo. Tá aqui, mano. Cara, podia jurar que eu já passei por aqui. Ou eu tô ficando muito doente, mano. Ah, eu já passei por aqui. Isso tá aberto, tipo. Só acho que aquele Heartless lá embaixo eu não havia matado ainda. Então... Ok. Tá, vou colocar uma carta... Colocar o Moogle Room aqui? Só... É, só pelo Ruê, mano. Tem que lembrar de depois equipar o deck pra fazer uns Blitz da hora, mano. Porque o Blitz é bem útil pra gente, como eu já falei. O Blitz, ele é uma habilidade bem boa. Não nesse chefe. Nesse chefe não vai ser muito bom, não. Mas, especialmente pro chefe, tipo, da organização e do Rico. Spoilers. A gente vai enfrentar o Rico. Ah, merda. Perdi os orbs de HP, velho. É... Isso vai ser bem útil. Vamos ver o pacote que ele vai dar pra nós. Ai, meu Deus. Já piscou essa merda, velho. Já piscou essa bosta, já. O que que eu escolho? Vou tentar escolher um desses aqui. Vai que eu consigo carta de tempo, né? Preciso focar nisso, afinal de contas. Bom, bastante fogo. Vou pegar uma dessas cartas aqui. Não é naquelas, né? Não fiquei muito satisfez com esse deck, não. Mas, beleza. Vamos agora pra última sala aqui. Enfrentar a porra do boss. E, vambora. Dá uma carta vermelha. Eu vou dar... Essa carta aqui, que eu tenho maior quantidade. Uma carta verde. Acho que eu tenho um monte dessa aqui, né? Uma porrada. E... E acho que é isso. Pelo menos os Brandon Joker estão salvos, gente. Isso a gente não vai perder. Foda-se. Vambora. Aí vocês lembram dessa sala, né? Tá com cara de que vai dar merda, velho. O bom que eu acho que aqui o Firaga acaba sendo bem útil, se não me engano. Então, vamos ver se vai ser rápido esse chefe. Valeu, Robotinico. Obrigado aí pela... Pela coca, meu querido. Aí, ó. Já esqueceu. Tipo, a diferença é que aqui o ladrão, ele tá roubando a memória das pessoas. Essa é a grande pegada desse mundo. Meu Deus, não acaba a luz, caceta. Estamos no boss já. Espera mais um pouco. Depois você acaba a luz à vontade, caceta. Vamos lá, galera. Esse boss maldito do caralho de novo. Vamos tentar descer o cacete nele aqui. Relativamente rápido. É o Fire até que é bom. Não sei se o Simba vai ser bom, mas a gente tenta. É bom que esse ele não quebra por porra nenhuma. Ou o Simba vai ser bom pra caralho, velho. Legal. Caralho, eu ganhei uma carta toda. Boa, bacana. Legal, derrubei de novo, dropei. Toda vez que você droppar ele, agradece a Deus. Preciso usar um Cura, infelizmente. É, o Pateta não pode fazer nada aqui. Só dá uma brincada, né? Vem, cartas, venham até mim. Vou usar a carta do Crush só pelo rojo. Nem vi o que faz a carta do Hades, inclusive. Opa, pega essa, trouxa. Vou pegar um Donald aqui. Eu acho que a gente acabou com ele. Eu acho que ele já vai morrer. Se o Donald cooperar, ele morre. Vamos ver o que ele vai fazer. É, foi até que bom. Foi bom, deu pra matar pelo menos. Bom trabalho, dono. A cara desse boss me lembra uma cômoda aqui de casa. Ai, caralho. Lembra a gavetinha, é verdade. Mas gavetinha, mano. Que bizarro. Mais um level up. E pegamos a carta desse maldito, que eu também não lembro o que faz. Trickmaster. Gosto do nome desse chefe. Parece um nome de... Sei lá, velho. Nome de demônio. Sempre foquem no CP, galera. Confiem no tio. Confiem no tio que isso vai ser útil. Ah, é. A Alice vai dar uma despertona aí. Foi você que nos comandou para destruir essas criaturas. A Alice manipula a memória da rainha, falando que a rainha esqueceu e falou. Tipo, mó doido o bagulho. Mó bagulho doido, velho. Esse nome de paninha não. Não. Beleza. Foi por pouco mesmo. A Alice é mais esperta que nós todos juntos. Porque eu não esperava que ela fosse fazer isso. Eu ia perder a cabeça nessa hora. Ia ficar decapitado bonitamente. É o pateta. Tipo, o pateta também é trollado. Porque é o pateta, né, gente? O pateta é maravilhoso. Ele também acha que é a rainha que mandou a gente matar os Hargles. Bom. Chegamos no final do mundo agora, então. E só falta a gente sair, salvar, e aí fechou. Existe que tem um save aqui em cima. Mas eu não vou salvar aqui, por um motivo que eu já vou explicar. Sobe, 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 sobe. E vou sair do mundo. Eu não vou salvar ainda. Ainda não. Bom, Wonderland está basicamente completo. Vamos ver o que nos aguarda aí agora. Sua mãe. Você esqueceu. Não foi a Kairi. Mas outra... garota? Talvez... Eu acho que o seu nome era... Sora! Vamos lá! Você quer encontrar o Miko e o Kiko, não? Hum, claro. É tipo, o Sora, o Sora, ele está achando que ele conhece aquela garota de algum lugar. E aí ele está lembrando dessa garota. É aí que começa a acontecer a manipulação bizarra do bagulho. Bom, terminamos Wonderland, e eu vou terminar essa parte antes que a energia caia, porque a energia vai cair. Provavelmente assim que vocês assistirem esse vídeo, a energia na minha casa caiu. Então, GG, Wonderland terminada. Bora pro próximo mundo. Sous-titrage Société Radio-Canada